Oi, pessoal! A nossa videoaula de hoje será desse centro de mesa. Olha que lindo, gente! Ele é um ponto simples, pessoal, mas fica simplesmente perfeito. Olha que amor! Muito facinho de fazer, tenho certeza que vocês vão amar. Bem rapidinho de confeccionar ele, e vocês podem estar usando as sobrinhas de fios que vocês têm em casa, tá certo? Esse daqui, pessoal, eu trabalhei ele com fio de numeração 4, tá? Eu usei fio Duna e Barroco Natural 4. Usei agulha de numeração 3. Ele ficou na medida de 42 cm de diâmetro. E esses dois aqui, gente, eu usei fio de numeração 6, tá? Nesse daqui, eu usei sobrinhas de Barroco Maxcolor. E nesse daqui, eu usei Barroco Maxcolor e Barroco Multicolor, tá? Não vai muito material, vai bem pouquinho. Então, vocês podem estar usando várias sobrinhas de fios que vocês têm em casa. Olha que amor! perfeito, pessoal. Esse daqui, nesse daqui, eu usei agulha de numeração 3,5. Ele ficou na medida de 51 cm de diâmetro, tá? É um tamanho, um tamanho excelente pra centro de mesa. E esse daqui também, ficou na mesma medida. Uma ótima opção, pessoal, pra vocês estarem fazendo kits agora, pro Natal, pro Dia das Mães, tá? Vocês podem estar fazendo o centrinho de mesa junto com o porta pano de prato, até mesmo com o pano de prato, tá? É uma ideia pra vocês estarem lucrando um dinheirinho a mais, tá? Eu vou trazer, após essa videoaula, eu vou trazer a videoaula do porta pano de prato pra vocês. Aqui, ó. Eu já estou fazendo os testes aqui, e quando estiver pronto, eu irei gravar pra vocês. Olha, esse marronzinho aqui, eu fiz pra combinar com esse daqui. E esse daqui, eu estou fazendo pra combinar com esse daqui. Tá? Mas aí, essa videoaula vai ficar pra depois. Então, bora lá pra nossa videoaula. Tenho certeza que vocês irão amar. Tá bem facinho de fazer, tá? Bem rapidinho, vocês irão confeccionar esse centro de mesa. E já peço, pessoal, que quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá, gente? Pra nós estarmos crescendo cada vez mais aqui no canal. Correto? Então, sem perca de tempo, bora lá pra nossa videoaula. Vamos lá, pessoal. Venho aqui, faço a minha argolinha inicial, e vou fazer aqui um total de seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira correntinha, formando um círculo. Subo com duas correntes, e vou fazer aqui dentro desse círculo, quinze pontos altos, tá? Totalizando dezesseis com essas correntes iniciais. Tenho que ter um total de dezesseis pontos altos aqui dentro. Aqui, ó, finalizei os meus dezesseis pontos altos, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha aqui, ó, daquelas duas que nós fizemos. Vou fazer aqui um total de cinco correntes. Três, quatro, cinco, três correntinhas aqui valem um ponto alto, e duas correntes é de separação. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, ou melhor, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, no próximo ponto de base, ponto alto. E sigo fazendo desta forma até o final, tá, gente? Eu tenho que ter um total de dezesseis espaços aqui de duas correntes. Bem facinho de fazer, tá, pessoal? Aqui, ó, pessoal, vou finalizar com vocês esta carreira. Fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha de baixo pra cima. Um, dois, três, aqui, ó, ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira. Vamos vir aqui, ó, para esse espaço aqui de duas correntes, vamos fazer um ponto baixo. Subo com duas correntinhas, nós vamos fazer nesses espaços, gente, bloquinhos com quatro pontos altos fechados juntos, tá? Vamos vir aqui, vamos fazer mais três pontos altos, somente pela metade, ó. Totalizando quatro com as correntes iniciais. Olha, agora, vou fechar tudo de uma vez, desta forma aqui. Vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, e vou repetir novamente os quatro pontos altos fechados juntos. É só repetição, tá, gente? Bem facinho de fazer. Quatro pontos altos somente, trabalhando até a metade deles. Tendo os quatro, vocês irão tirar tudo de uma vez. Vamos fazer três correntinhas e repetir novamente, tá? Nós vamos ter um total de 16 bloquinhos com quatro pontos altos fechados juntos, separados por três correntinhas. Vamos finalizar aqui, pessoal, mais uma carreira. Fiz as três correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Bem aqui no topo dos pontos, tá? Agora, eu vou vir com outra cor. Tá, gente? Se vocês quiserem continuar fazendo o centro de mesa com uma única cor, não tem problema, tá? E eu vou trocar aqui. Agora, eu vou vir com o verde militar. Já fiz um nozinho aqui, depois eu só vou esconder esse fio aqui. Venho aqui e faço o meu nozinho inicial. Começo em qualquer espacinho desses aqui, tá, gente? Aqui nós vamos fazer uma carreira toda em pontos altos, tá? Em cada espacinho aqui, nós vamos fazer um total de quatro pontos altos. É somente esta sequência, tá, gente? Fiz aqui um ponto baixo. Vou subir com duas correntes, que faz a vez de um ponto alto. Faço mais três pontos altos aqui dentro, totalizando quatro. Desta forma aqui, ó. Venho para o próximo espacinho, não precisa fazer corrente nem nada, tá, gente? Somente pontos altos. Faço mais quatro pontos altos. É somente esta sequência, tá, pessoal? Aqui, pessoal, vou finalizar com vocês aqui, ó. Nesse pontinho aqui com ponto baixíssimo. Eu fiquei nesta carreira com um total de 64 pontos altos, tá? Eu vou falando pra vocês a quantidade exata de pontos pra vocês não se perderem. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira igual a essa daqui, tá? Fazendo esses espacinhos aqui. Primeiro espacinho, nós vamos fazer com cinco correntes. Três, quatro, cinco. Três correntinhas, equivale a um ponto alto e duas correntinhas de separação. Aqui, nós vamos pular um pontinho de base, tá? Olha, observem que o nosso ponto começou nesse ponto aqui, ó, tá certo? Então, vamos pular esse daqui e vamos vir aqui, ó, para o próximo, fazer ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vamos pular um pontinho de base no próximo ponto alto. Somente esta sequência até o final, tá, pessoal? Aqui, ó, duas correntinhas, pula um pontinho de base no próximo ponto alto. Aqui, ó, pessoal, finalizei esta carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Eu fiquei aqui com um total de 32 espacinhos. 32 espacinhos, tá, gente? Conferem aí, pra dar certinho lá no final. 32 espaços. Agora, a próxima carreira vai ser igual a esta daqui. Vamos vir aqui, fazer um ponto baixo, uma corrente. Vamos fazer aqui mais três pontos altos pela metade, tá? Um, dois, três. Totalizando quatro com aqui o início, tá? Agora, tiro tudo de uma vez. Faço as três correntinhas e torno a repetir aqui no próximo espacinho os quatro pontos altos fechados juntos. É somente esta sequência até o final, tá, pessoal? Três. Quatro. Tiro tudo de uma vez e faço as três correntes. Tá certo? Na próxima carreira, eu vou voltar com o vermelho. Olha, gente, já finalizei esta carreira aqui. Já cortei o meu fio. Agora, eu vou voltar com o vermelho. Faço aqui um nozinho inicial. E vou fazer uma carreira toda em pontos altos, tá? Igual a esta daqui. Porém, agora, serão três pontos altos em cada espacinho. Venho aqui, faço um pontinho baixo e duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. Faço mais dois pontos altos em sequência. Venho para o próximo espacinho e faço um total de três pontos altos. E sigo desta forma até o final. É somente esta sequência, tá, gente? Aqui, ó, pessoal, vou finalizar com vocês aqui, ó. Vou fazer ponto baixíssimo aqui, ó. Bem aqui, ó. Na terceira correntinha de baixo pra cima. Eu fiquei aqui, gente, com um total de noventa e seis pontos altos. Ele fica um pouco emborcadinho assim, tá? Mas, conforme a gente vai trabalhando ele, ele vai se ajeitando. Agora, a próxima carreira vai ser igual a esta daqui, tá certo? Vamos subir aqui com cinco correntes. Vamos vir aqui, ó, pular um pontinho de base. Vamos pular esse pontinho aqui e vamos vir para esse ponto aqui. Fazer ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vamos pular um pontinho de base no próximo ponto, ponto alto. E sigo assim até o final do trabalho. Aqui, ó, gente, finalizei mais uma carreira. Eu fiquei com um total de quarenta e oito espacinhos aqui, tá, pessoal? Agora, a próxima carreira vai ser igual a esta daqui, tá? Nós vamos fazer os grupinhos com quatro pontos altos fechados juntos. Vamos vir aqui, ó, no próximo espacinho, fazer um ponto baixo, seguido de uma corrente. Vamos fazer aqui mais três pontos altos pela metade. Agora, vamos tirar tudo junto. Vamos fazer três correntinhas. E no próximo espacinho, vamos fazer os quatro pontos altos fechados juntos. É somente esta repetição até o final, tá, gente? Tiro tudo de uma vez e faço as três correntinhas, tá certo? Na próxima carreira, eu vou voltar com o verde militar. Olha, pessoal, finalizei a minha carreira aqui. Agora, eu vou vir com a cor verde. Venho aqui, em qualquer espacinho, vou fazer um pontinho baixo, seguido de duas correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou fazer aqui dentro, mais dois pontos altos em sequência, totalizando três com as correntes iniciais. No próximo espacinho, três pontos altos. É somente esta sequência, tá, gente? E assim, ó, pessoal. As próximas três carreirinhas serão exatamente iguais a essas últimas aqui que a gente fez, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, bloquinhos de três pontos altos nos espacinhos, igual a esta carreira aqui. Correto? Na próxima carreira, nós vamos fazer exatamente igual a essa. Espacinhos de duas correntinhas, pulando um pontinho de base. E na terceira carreira, nós vamos fazer exatamente igual a essa. É só repetição, tá, gente? É só repetição dessas últimas três carreiras vermelhas aqui. Tudo que a gente fez aqui igual o vermelho, nós vamos fazer no verde. Tá certo? Tá certo? Eu vou adiantar o meu aqui e já retorno com vocês. Aqui, ó, pessoal, finalizei as três carreiras que eu falei pra vocês, tá? Ele fica embabado nessa parte aqui. É normal, tá? Logo, ele vai se ajeitar. Eu fiquei aqui com um total de setenta e dois grupinhos de quatro pontos altos fechados juntos, tá, gente? Confere aí pra dar certinho lá no final. Agora, eu vou voltar com a cor vermelha. Venho aqui, faço o nozinho inicial. Venho em qualquer partezinha aqui, qualquer espacinho. Venho, faço um ponto baixo, seguido de duas correntes que faz a vez um ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos altos, tá? Porém, nós vamos intercalar. Em um espacinho, nós vamos por três pontos altos e no outro, dois. E assim por diante, tá? Aqui no primeiro, eu vou por três pontos altos. Vou fazer mais dois pontos altos, que totaliza três com as correntes iniciais. No próximo, vou fazer somente dois. E sigo desta forma até o final, tá? Intercalando. No espacinho, três pontos altos e no outro espacinho, dois pontos altos. Aqui, vou colocar três e assim por diante, correto? Aqui, ó, gente, vou finalizar mais esta carreira com vocês. Olha como que está ficando. Venho aqui, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Bem na segunda correntinha aqui, ó. Eu fiquei aqui nesta carreira, pessoal, com um total de 180 pontos, tá? Vamos dar início ao nosso bico. Ou melhor, as alcinhas que irão formar o nosso bico. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, seguido de mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó. Vou pular dois pontinhos de base, tá? Vou pular esse pontinho e mais esse. Venho aqui nesse próximo e faço ponto baixo. Tenho a minha primeira alcinha aqui. Faço duas correntes, pulo somente um pontinho de base. Pulo esse daqui, venho nesse próximo e faço ponto baixo. Um, dois, venho aqui e faço ponto baixo. Duas correntes, pulo somente um pontinho de base. Pulo um aqui, venho aqui e faço ponto baixo. Tá, pessoal? É somente esta sequência. Nós vamos fazer alcinhas pulando dois pontinhos de base, intercalado com alcinhas pulando um pontinho de base. Tá certo? Olha, pessoal, finalizei as minhas alcinhas aqui. Agora, eu vou vir com a cor verde, tá? Por isso que eu cortei o meu fio aqui. Eu fiquei com um total de setenta e duas alcinhas, tá certo? Trinta e seis alcinhas com quatro correntes e trinta e seis alcinhas com duas correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, pessoal. Vou começar na alcinha maior, tá? Quem continuar com a mesma cor que vocês estavam vindo, é só fazer um ponto baixo aqui, ó. Fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha e iniciar a próxima carreira com ponto baixo. Tá certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Na alcinha de quatro correntes, vou fazer um ponto baixo, seguido de duas correntes, que faz a vez um ponto alto. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Eu fiz um leque aqui, tá? De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Venho aqui, ó, na corrente menor, faço um ponto baixo. Do ponto baixo na alcinha menor, vamos repetir o leque na alcinha maior. É somente essa sequência, tá, gente? Dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Na alcinha menor, faço um ponto baixo. Tá certo, pessoal? Vocês irão repetir essa sequência até o final, tá? Na próxima carreira, eu vou voltar com a cor vermelha, tá? Vocês podem continuar com a cor que vocês estão fazendo. Aqui, ó, pessoal, finalizei esta carreira, tá? Eu vou voltar com a cor vermelha. Então, eu já cortei o fio e já amarrei. Venho aqui, faço um nozinho inicial. Vou iniciar aqui no meio, tá? Quem for continuar com a cor, é só caminhar com ponto baixíssimo até o meio. Correto? Venho aqui, faço um ponto baixo. Seguido de duas correntes, que faz a vez de um ponto alto. Vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos. Nesta carreira, é somente leque de três pontos altos, tá? Faço aqui uma correntinha e venho para o próximo leque aqui. E repito o meu leque novamente. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Essa é a penúltima carreira, tá, gente? É somente esta sequência até o final, tá? Faço uma corrente de separação e torno a repetir o leque aqui, tá certo? É somente leque sobre leque, seguido de uma corrente de separação. Aqui, ó, pessoal, vou finalizar com vocês. Fiz a correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Bem na segunda correntinha de baixo pra cima. Agora, vou caminhar com ponto baixíssimo até o meinho aqui. Nós vamos trabalhar a nossa última carreira. Vou fazer aqui cinco correntes. Três, quatro, cinco. Vou voltar aqui, ó, na segunda correntinha com ponto baixo. Desta forma aqui, tá? Venho aqui, ó, faço um ponto alto, seguido de um ponto picô, de três correntinhas. Três correntes e fecho com ponto baixo aqui. Nós temos que ter aqui um total de cinco pontos altos, seguido de quatro pontos picôs. Mais um ponto alto, seguido de ponto picô. Três correntinhas e fecha com ponto baixo. Um ponto alto, seguido de ponto picô. Três correntinhas e fecha com ponto baixo. Tenho aqui um, dois, três, quatro pontos picôs. Tá? Vou finalizar aqui com um ponto alto. Correto? Venho aqui, ó, faço um ponto baixo nessa correntinha aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Venho para o próximo leque e vou repetir os meus cinco pontos altos, seguidos de quatro pontos picôs. Olha, finalizei mais um leque aqui. Vou prender com ponto baixo aqui. Tá, gente? É somente esta sequência até o final. Aí, vai estar prontinho o trabalho de vocês. Correto? Eu vou adiantar o meu aqui e já retorno pra mostrar pra vocês como que ficou o meu trabalho. Olha, pessoal, voltei com o meu centro de mesa concluído. Olha que lindo que ficou. Ele ficou bem sentadinho, gente. Não ficou embabadado. Mas assim, ó, pessoal. Caso o ponto de vocês forem mais frouxo e ele ficar um pouquinho embabadado... Então, uma dica que eu dou pra vocês. Passem ele, de preferência com o ferro a vapor, tá? Pode ser pelo lado avesso. Passem ele, que ele vai ficar certinho, pessoal. Ele vai ficar bem sentadinho. Olha que lindo esse daqui, ó. Ficou bem sentadinho, bem certinho. Tá? Mas caso de vocês fiquem um pouquinho embabadado, é só passar com o ferro a vapor que ele fica perfeito. Tá, pessoal? Isso serve pra qualquer peça de crochê. Tá certo? Às vezes, conforme a gente vai manuseando, no final do trabalho ele fica um pouquinho enrugado. Mas é só passar com o ferro a vapor que a peça fica perfeita. Tá, gente? Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E aguardo vocês nas próximas videoaulas. E aguardo vocês nas próximas videoaulas.